Opa, aqui é o Hélio e hoje é dia do nosso quadro Leitura Dinâmica. O quadro Leitura Dinâmica, para quem ainda não viu, é o seguinte, a gente vai fazer a leitura de um artigo, tanto nacional quanto internacional, e o objetivo disso é a gente estudar junto. Esse artigo de hoje, ele tem o título Mecânica de classe 3, Mecânica de classe 3, Concursor Inferior e Ancoragem Esquelética. Do nosso colega, Alexandre de Almeida Ribeiro. E o Alexandre, ele relatou o caso clínico nesse artigo, que é um caso característico de classe 3, onde o paciente necessitava de uma compensação dentária. E olha que interessante, o que ele fez? Ele colocou um mini implante entre os dois molares superiores e colocou também um cursor inferior. E usou o elástico de classe 3, apoiando no mini implante superior. e nesse cursor inferior. O objetivo era distalizar todos os dentes inferiores do lado esquerdo. Aí você às vezes pode perguntar o seguinte, mas qual foi a intenção de usar esse mini implante no superior? Por que ele já não usou o elástico de classe 3 direto no molar? Ele relata no artigo que ele não gostaria que o molar sofresse os efeitos colaterais naturais do elástico de classe 3. Foi exatamente por isso que ele colocou o mini implante superior. E esses efeitos colaterais, um deles é a extrusão do molar. E pelo que eu percebi no artigo, o paciente é dólico facial. Então ele não gostaria que esse molar extruísse. Ele distalizou todos os dentes inferiores do lado esquerdo. E ele demorou para distalizar esses dentes, eu acho que esse período é interessante a gente comentar, ele demorou 11 meses para distalizar, de primeiro pré-molar para trás. Todos os dentes ele demorou 11 meses para fazer a distalização. E é importante salientar também alguns detalhes da mecânica que ele relata no artigo. Ele usou um mini implante de 1.5 milímetros de espessura. Esse mini implante tinha 6 milímetros de comprimento. E o transmucose tinha 1 milímetro. Ele usou uma força de 350 gramas no elástico. E usou também os arcos 19 por 25 de aço. E ele afirma que a utilização desse arco melhoraria o controle de inclinação dos dentes. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. A gente vai fazer mais vezes. Toda quarta-feira nós vamos ler um artigo diferente para a gente estudar junto. Grande abraço. Ah, não esquece de uma coisa. Clica aqui no meu site, põe seu e-mail, vai lá para a minha lista VIP. Você vai ser sempre o primeiro a saber das novidades. E muitas novidades virão. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho